Por que estou filmando isso? Não sei. Jesus. Alô, alô pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se és novo aqui, se é muito bem-vindo. Se não és novo aqui, já sabes muito, muito obrigada por estar de volta e já sabes o quanto significa para mim. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos eu a testar dois produtinhos de uma marca que eu não conhecia, mas eles mandaram-me um e-mail há uns meses atrás, há algum tempo atrás, a perguntar se eu gostava de testar os produtos deles e eu obviamente disse que sim, porque nunca nenhuma marca de maquilhagem tinha se dirigido até a mim para eu perguntar se eu queria testar os produtos, portanto fiquei super entusiasmada e eu estou a falar da marca Beauty Big Bang. Ela é uma marca que não é muito conhecida, é uma marca que vocês podem encontrar no Instagram e então eu escolhi, pedi escolher três produtos eu escolhi dois, escolhi três, só que um deles, quando veio estava assim um bocadinho em mau estado, então eu decidi não experimentar sequer então vou experimentar estes dois, é o pó translúcido, mas ele tem é branco e é no tom 1 ivory que é este pózinho aqui e é uma paleta de sombras número 2, eu escolhi estes tons que vocês sabem que eu adoro e esta marca é um site dos Estados Unidos e vocês conseguem encontrar por pesquisar em Beauty Big Bang posso dizer-vos mais ou menos o valor destes dois produtos que eu aqui tenho deixem-me ver estes produtos estão em promoção neste momento, pessoal e esta paleta, neste momento vocês vão ficar parvos o valor dela costuma ser de 11,65€ e ela está neste momento a 1,78€ what? gente, eu não sei se vocês quanto é que pagam de shipping mas mesmo que paguem um X não deve ser assim tanto e pessoal vocês vão ver a minha review vão ver a minha opinião destes produtos do vídeo portanto vão perceber depois vale ou não a pena mas pelo valor I mean what? neste momento está a 1,78€ mas vejam o vídeo pó costuma ser 7,16€ e neste momento está ao mesmo valor 1,78€ pessoal portanto it's a bargain é definitivamente um um grande 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 valor por isso vejam então o meu vídeo e pronto por isso se querem saber se estes produtos estes dois produtinhos desta marca valem ou não a pena pessoal continuem a ver continuem a ver então pessoal eu voltei já tenho a minha base e o meu corretor aplicados e vamos então agora testar o pózinho da marca Beauty Big Bang não é? este é então o pó de translúcido loose powder e é mesmo translúcido quer dizer ele é suposto de ser translúcido mas não sei translucent finish with a touch of sheer coverage é suposto de ser um pó mineral silica para trancar a maquilhagem e diz que dá um efeito flawless translúcido com acabamento translúcido com um toque do uma cobertura ligeira medo porque ele é o tom um ivory e eu estou assustada porque ele é branco será que me vai fazer flashback? e ele traz aqui uma coisita um bafozinho bem seladinho eu vou molhar um bocadinho da minha esponja com o meu fixless da MAC não se esqueçam que ao mesmo tempo que eu estou de seleção de produtos eu também estou a fazer outro vídeo assim Tuesday que vai sair na próxima terça-feira estou a assustar uma nova base que vocês depois logo vão ver qual é e vamos a ver se isto ok holy shit ok não basicamente eu não sei se vocês conseguem ver daí pessoal aquilo que eu fiz basicamente deu-me manchas aqui na zona do under eye para vocês dizer não também consegui ver mas eu acho que foi porque eu molhei a esponja só que eu estava a fazer isso pelo sentido de facto de que isso ajuda a fazer com que o corrector não quebre tanto nas linhas de expressão e eu agora vou com isto não sei se já vou conseguir salvar alguma coisa ele é super fininho e não é assim tão branco quanto isso pronto eu vou aqui com o pincel não fez isso eu não sei Deus que tenho feito isso com esta esponja esta esponja não é muito boa para fazer o setting com o pó porque já não é a primeira vez que isto me faz isto mas é sempre do lado direito do lado esquerdo nunca me faz tanto nunca consigo compreender mas gosto dele pessoal eu não desgosto porque ele é fininho é fininho e é bastante confortável e acho que até acentou bem aqui no meu under eye tipo acho que sim parece-me bem vamos ver como é que ele se comporta ao longo do dia assim com a base que já sabem que eu não coloquei primer deste lado do rosto porque eu estou a testar a base então coloquei só de um lado para ver como é que ela funciona com e sem primer e agora pessoal vamos então passar à paleta de olhos basicamente esta paleta eles quando me mandaram o link pediram para escolher estavam lá havia 3 tons acho eu e eu escolhi o número 2 que tem estes tons vocês sabem que eu adoro assim meio warm sabem que eu adoro pronto ela está me faz lembrar aquela paleta da Kylie sabem a burgundy que eu nunca comprei nada nada da Kylie é assim nunca comprei nada da Kylie mas pediram-me há pouco tempo para fazer a review dos produtos da Kylie só que eu nunca comprei nada da Kylie porque para além dos produtos serem caros vocês sabem que eu tenho muita coisa em muitos produtos ainda mais de marcas mais caras mas e que eu gosto de investir não me importa porque eu gosto mesmo de estar a investir só que os produtos da Kylie param na alfanga e isso é mais chato porque é que paga praticamente quase o dobro daquilo que eu paguei pelos produtos por isso é que é chato mas pronto vamos lá passar à frente vamos começar nem sei bem o que é que é fazer deixa eu ver que é que fica bem com esta roupa mas eu não quero deser este tom porque vai ficar a partir do que eu fiz no último vídeo nos últimos vídeos por isso deixem-me ver se calhar vou aqui pronto eu vou buscar aqui este tom meio tijolo aqui vou com este pincel da Macrylan vou fazer só um olho convosco não é que é para depois não perder não perdemos tanto tempo faço o outro fora do ar senão nunca mais saímos daqui ok elas parecem pigmentadas pelo menos o pincel agarrou bem a cor uuuh uuuh vocês conseguem ver daí tipo what eu vou perguntar como vocês me fossem responder mas yeah you know you know what I mean pessoal super pigmentada pelo menos esta primeira sombra que eu tirei uau super pigmentada sem dúvida sem dúvida alguma mesmo e agora vou então com este castanho escuro vou colocar aqui no meu só no meu canto externo com este castanho escuro aqui com este pincel da Arja Makeup what seriously vocês não estão a perceber elas são super pigmentadas pessoal tipo what the hell elas são mesmo super pigmentadas what tipo a sério estou parva da vida gente parva da vida vou agora só com o meu corretor para fazer aqui um cut um halo cut crease só para cortar aqui o meio que eu já há muito tempo não faço uma palpa de luz um halo eye por isso yep vou fazer hoje because why not não está perfeito mas é só mesmo para a gente testar isto não consigo ver nada mas pronto vou agora então só com este douradinho que aqui está em baixo e vou colocar então no meio do meu olho no meio da minha palpa móvel super pigmentada também como podem ver tipo wow what já pessoal eu agora vou então fazer o meu outro olho fora do ar e terminar o meu rosto do anjo etc e já volto já volto convosco para nós fazermos então a nossa linha das peçanas inferiores e terminarmos então a review primeiras impressões neste caso destes dois produtos desta marca Beauty Big Bang então pessoal eu já fiz então este olho fora do ar vamos agora e fiz as minhas esbrancelhas também vamos agora então passar aqui para a linha das peçanas inferiores basicamente eu só vou colocar exatamente as mesmas cores só vou colocar o tom tijolo cá em baixo e depois se calhar passo um bocadinho com o castanho mas basicamente não vai ser assim nada mais do que isso vocês sabem que eu não gosto do meu under eye demasiado acho que vou deixar assim pessoal também que eu não gosto muito de algo assim muito marcado da minha linha das peçanas inferiores acho que vou é só com uma pincel de sobrancelha mesmo e aqui com o castanho eu vou fazer meio que um delineado ultimamente tenho gostado bastante de ver acho que fica bonito e para quando eu colocar as peçanas cabe ficar mais full e não fica mais disfarçado pronto a castanho ainda é muito intenso por isso não ficou demasiado mas dá para ver uma diferença porque fica mais preenchido e aqui a linha das peçanas depois quando colocamos as peçanas fica tipo mais elegante não estou a explicar mas pronto vou só então agora terminar o meu rosto fora do ar colocar as minhas peçanas etc e já volto convosco para ajudar a minha opinião final nestes produtos então pessoal estou de volta aqui para terminarmos então falar sobre os nossos produtinhos eu gostei bastante gostei bastante o pó eu vou colocar aqui uma foto tirei foto com o flash não me faz flashback which is awesome muito muito bom mesmo não me faz nada flashback o que é incrível ainda bem graças a Deus e gosto gosto da forma como ele me sentindo na pele ele é fininho ele é super fininho no entanto eu estou a notar aqui alguma textura mas é a textura e os meus poros muito dilatados não sei se é do pó se é da base que eu estou a testar mas eu acho que é do pó porque é nas zonas onde eu coloquei o pó que eu estou a ver mais esse ênfase nos poros assim mas e é de aberto eu acabei de colocá-lo novamente para ver se tipo disfarçava para ver se era da base disfarçava mas eu não sei se não será mesmo do pó que me está a fazer esse ênfase nos meus poros mais dilatados assim por isso não sei se não será mesmo do pó eu vou continuar a testá-lo e ver realmente como é que ele performiza e vou dar-vos depois um update mas para primeiras impressões ele é fininho é confortável não faz flashback mas eu acho que não tenho a sucesso essa do pó é da base que eu estou a testar agora para a vida de terça-feira mas veremos não tenho a certeza em relação à paleta super aprovada porque ela é super pigmentada os tons que tem aqui são lindíssimos porque pronto são aqueles tons mais quentes e que fazem lembrar a paleta da Kylie é uma ótima opção mais em conta e super pigmentada só acho que falta aqui um preto mas tem este castanho escuro por isso está desculpada está perdoada por causa disso mas sim pessoal super aprovo confesso porque eles também mandaram um batom roxo que eu também escolhi mas eu quando fui abrir aquilo ele estava um pouco ganhante porque ele já estava aberto por isso eu não quis experimentar sequer porque ele não vinha assim com muito bom aspecto por isso não nem sequer experimentei não vale a pena então é isso pessoal fiquei super entusiasmada com estas produtinhas e queria muito gostar com vocês porque foi a primeira as primeiras coisas que eu recebi de uma marca e o que é super ótimo é super entusiasmante para mim já tinha algum tempo mas só agora pronto nunca mais tinha feito vídeos então ainda não tinha tido a oportunidade de os testar mas fica-se a bem se aprendido com a paleta acho que merece imensa pena porque são super pigmentados super fáceis super fáceis de esfumar de trabalhar o pó como eu vos disse vou continuar a testar e ver se realmente é do pó que dá mais ênfase aqui nos nos poros e eu tenho a sensação que sim porque é nas zonas onde eu apliquei que eles estão mais enfasados qualquer das formas vocês podem ver no próximo vídeo do testing Tuesday a base que eu estou a utilizar e como é que ela perfumiza a mim se será disso ou não não é então pessoal é isso para o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso big thumbs up já aqui no vídeo não sei de que é que você já espera se vocês gostam dos meus vídeos e se gostaram deste por isso por favor não se esqueçam de pôr de subscrever aqui no botãozinho vermelho aqui em baixo no subscribe não sei de que é que estão à espera sabem quanto quanto é importante para mim o vosso feedback por isso deixem também comentários aqui em baixo e deem sugestões tenho muitas ideias de vídeos para fazer para vocês tenho apontado tudo no meu tablo que é para não me esquecer de nada e ativar as notificações vocês sabem que o youtube às vezes não vos sugere o meu vídeo a não ser que tenham ativado as notificações e por fim seguem lá no instagram que é onde eu estou mais ativa praticamente todos os dias e é isso espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo um grande 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 beijinho e até ao próximo vídeo